Fala galera, nesse vídeo a gente vai ver como utilizar o local storage para o javascript Então a gente vai ver como salvar as informações do usuário no navegador Então vamos lá, a gente já tem aqui nosso arquivo index.html A gente já está importando o nosso arquivo scripts.js E a partir daqui a gente vai nesse scripts.js salvar, alterar e fazer tudo mais Com as informações no local storage A gente pode utilizar o local storage bem simples aqui Que é a forma que a gente vai utilizar porque ele é uma variável global para a gente ter acesso Então aqui a gente vai ter acesso Então a gente tem alguns métodos aqui, que é o clear É o primeiro deles que ele está mostrando Que é onde a gente vai conseguir limpar o nosso storage, o nosso local storage A gente tem alguns como o getItem e o setItem Que seria para buscar algum valor ou setar algum valor Adicionar algum valor aí ou alterar um valor no storage A gente tem o removeItem que seria para remover o valor O length, que seria para... que ele iria retornar, né É o valor, a quantidade de chave e valor que a gente tem A quantidade de itens que a gente tem no nosso local storage E o key, que é quando a gente vai passar aí É um método para a gente passar um valor aí, um número, um index aí E ele vai retornar para a gente a chave Então é bem bacana aí, também tem que se utilizar quando for necessário Antes de a gente começar a utilizar ele, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte Eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês aonde a gente vai encontrar esses valores aí do local storage A gente vai vir aqui no Chrome, a gente tem aqui console A gente vem aqui em application Na aba application, então eu abri o DevTools Na aba application a gente tem aqui local storage Pode ver que está vazio, mas a gente vai começar a adicionar os valores dentro dele Então vamos lá Para mim adicionar o valor eu posso colocar aqui local storage Ponto set item Set item E aqui eu vou primeiro passar um item Ou a chave, né E depois eu vou passar o valor do item Então aqui já está mostrando aqui para a gente Então key do tipo string e value do tipo string Então a gente vai passar aqui um valor Lembrando do tipo string Então a gente já vai ver como passar objetos mais complexos Mas a gente vai iniciar aqui colocando nome E eu vou colocar aqui meu nome Então Gabriel Mel Beleza, e vou salvar Então eu vou voltar lá no navegador Vou atualizar a página aí Já está aqui nosso nome Se eu atualizar a página de novo A gente vai ver que como ele utiliza a chave e valor Ele não vai adicionar mais Então mesmo dando f5 e toda vez ele alterando esse valor Ele não vai ficar adicionando mais valores Porque a chave sempre é única Então a chave sempre é a mesma ali Se eu colocar aqui Melo 2 Salvar E vir aqui atualizar A gente vai ver que atualizou Agora sim ele atualiza aí o nosso nome Então a gente já viu que é bem simples Para a gente trazer essas informações Mas vamos supor que eu queira buscar essa informação Para me mostrar em algum local Para me mostrar na tela Coisa do gênero O que eu vou fazer aqui Eu vou mostrar no console.log E eu vou trazer a informação do que? Do nome Então Eu vou puxar aqui fora LocalStorage LocalStorage Ponto Get Item E voltando aqui no console Eu vou ter lá O console.log Que a gente coloca lá Então Gabriel Melo Beleza Bem tranquilo Bem simples Então a gente já viu que A grande parte da utilização do localStorage A gente já viu como é que funciona Que é o setItem E o getItem Eles são muito importantes Para a gente salvar alguma Alguma informação aí do usuário Para que ele tenha selecionado uma opção Por exemplo De tema Se você decidir que vai salvar a informação do tema Dark ou light Ou o tema escuro Ou claro Do usuário Se você decidir que vai salvar No navegador É interessante Se você não quiser salvar no banco de dados Se você não quiser salvar no navegador É interessante vocês utilizarem o localStorage Para vocês utilizarem Por exemplo Quando ele não quiser mais receber Para quando por exemplo Ele quiser lembrar o usuário dele Então toda vez que ele dá um cheque lá Vocês podem colocar Essa informação no localStorage Então é uma utilidade bem grande No desenvolvimento web Vamos ver algumas outras coisas também O que a gente pode fazer agora É o seguinte Apesar de eu adicionar tudo isso Alterar e tudo mais Se eu dar um localStorage.clear E atualizar aqui A gente vai ver que Ele vai mostrar na tela Ele vai mostrar no console.log Ele vai mostrar na tela aqui Porém Esse código aqui Ocorreu antes do clear E se a gente vier aqui Em application A gente vai ver Que vai estar vazio Porque o clear Ele limpa o nosso localStorage Ele limpa aí tudo que tiver Agora Vou adicionar mais uma informação aqui Então vou adicionar nome E vou adicionar aqui Por exemplo E-mail Então vou adicionar e-mail E Independentemente do e-mail Vou colocar aqui Arroba Gmail Por exemplo Opa Gmail Vamos lá Então coloquei aqui Arroba Gmail E eu vou continuar Mostrando aqui na tela O nome Agora vou mostrar até o nome E o e-mail Então vou mostrar o nome E o e-mail Então eu preciso aqui Da chave e-mail E mostra aqui duas vezes Beleza Então se eu voltar aqui E atualizar A gente vai ver que tem o nome O e-mail E o console Ele mostrou o nome E o e-mail Agora eu vou fazer uma coisa aqui Eu vou colocar LocalStorage .removeItem E para isso Eu vou precisar aqui Da chave Então se eu dar um e-mail Então você está vendo aqui Que se a gente for dar uma olhada aqui Ele fala aqui para a gente Que ele vai precisar aqui Da key Da chave Uma string Então eu vou remover o e-mail E vamos ver o que acontece Se eu atualizar Ele continua mostrando o e-mail No console Porque a gente fez isso antes No nosso código de remoção E a gente vai vir aqui Em application E a gente vai ver Que já não existe mais o e-mail Que a gente só tem aqui O nome sal Então tem esse detalhe A gente vai ver aqui Que ele continua aqui Ele continua vazio aqui Ele remove o item Mas ele continua vazio Mas ele removeu aqui O nosso item e-mail Beleza E vai faltar agora Mais um método Que esse método É o mais simples Então novamente Ele vai iniciar aqui Certando o e-mail Então a gente não precisa Adicionar aqui de novo o e-mail E a gente vai pegar aqui Em vez de utilizar aqui O local storage Get item A gente vai fazer o seguinte A gente não sabe Por exemplo Vamos imaginar Que a gente não saiba A chave Do nosso e-mail Então a gente vai Vir aqui Local storage Ponto E a gente vai vir em key A gente vai vir em key E a gente vai pegar Aqui a nossa Chave A gente vai ver Que a gente Espera aqui Um número Um índex Nossa chave No índex 1 E a gente vai pegar Aqui a chave Vamos ver um const Const Key E passar Em vez de e-mail A gente vai passar A nossa chave aqui Por que? Porque esse key aqui Ele deve retornar O valor e-mail Para a gente retornar aqui E aí a gente vai passar O e-mail normal novamente Então se a gente Vê aqui em console E atualizar Funcionou Então basicamente Esse key aqui Se a gente for mostrar Aqui na tela A gente pode até mostrar Antes do Depois do e-mail Aqui na verdade A gente vai mostrar Aqui Key E Vai mostrar aqui E-mail Então a gente já Conseguiu utilizar Esse item E mais um item Que a gente pode utilizar Também A gente pode colocar Número de itens A gente pode colocar Aqui o número de itens Vou colocar aqui Na verdade Itens Itens E a gente vai ter aqui A quantidade de itens Que a gente tem Então local storage E ponto length Então a gente vai mostrar Aqui quantos itens A gente tem Se eu atualizar Itens Eu tenho 3 Aqui ele mostra A quantidade de 3 itens Vamos voltar lá E vamos dar uma olhada Por que ele mostra A quantidade de 3 itens Então eu atualizei aqui E a gente pode ver Que ele tem aqui Dois itens Preenchidos E Dois itens apagados Então eu só vou apagar Um aqui Vou apagar um aqui Vai ficar só com esse Sobrando Que geralmente Esse sempre fica A amostra Porém aquele lá Estava vazio Que a gente estava utilizando ali Se eu atualizar aqui Agora ele vai Retornar E vai nos trazer O valor 2 Então 2 itens Vão ter momentos Que ele vai ter Algum item vazio Aqui Então é sempre Boa gente Garantir que foi Setado vazio Que foi Realmente excluído Esses itens Beleza Vamos fazer agora Uma última coisa Que é Colocar aqui um objeto Dentro do nosso LocalStorage Então vamos lá O que a gente vai fazer aqui É criar um objeto Então const Usuário E vamos colocar aqui O nome e o e-mail Dentro Então Gabriel Melo E-mail Dentro De um item só Do nosso LocalStorage Então eu vou colocar aqui Arroba gmail.com E em vez de fazer Tudo isso daqui Eu vou colocar Só na chave Usuário E aqui Poderia passar assim Então eu vou apagar Tudo que eu tenho aqui Vou apagar também O nosso console log Eu poderia simplesmente Passar assim Ia ser bem mais simples Na verdade eu vou voltar Aqui com o console log Voltar aqui com Usuário Storage E aqui eu vou buscar O nosso usuário depois Usuário Eu poderia simplesmente Poderia tentar enviar assim Mas a gente vai ter um problema Que no set item Ele espera um valor No tipo string Então o que a gente pode fazer É transformar Esse nosso objeto usuário Em um JSON Então eu vou colocar aqui JSON.parse Então a gente tem O JSON.parse E o JSON.stringify Então a gente vai utilizar O stringify E a gente já vai ver Quando a gente vai utilizar O parse Então a gente tem aqui O JSON.stringify Se a gente atualizar aqui A gente vai ver Que a gente conseguiu salvar O valor do nome E do e-mail Então a gente tem aqui O valor do nome do e-mail A gente vê aqui embaixo Que a gente tem Os valores formatados Aqui bem certinho A gente pode até apagar Esses dois valores aqui E a gente já mostra aqui Como a gente precisa Como a gente realmente precisa Porém quando ele voltar A gente viu Que vai ver aqui no console Que quando ele voltar Ele não vai voltar como objeto Ele vai voltar como JSON E para a gente retornar ele Como objeto A gente pode simplesmente Fazer JSON.parse E aí sim A gente pode utilizar Por exemplo Eu vou atualizar aqui Vou atualizar de novo Ele vai ver que já é um objeto E eu posso utilizar Como ele é um objeto Eu posso utilizar O ponto nome Por exemplo Atualizar aqui de novo E retornar aqui Só o valor do nome Então a gente já consegue Utilizar também O local storage Para guardar objetos Mais complexos Basicamente é isso Não tem muito Mais coisa sobre local storage Eu acho que isso já é O necessário Para a gente utilizar Todas as funções E trazer aí Uma melhor usabilidade Para o usuário Do nosso sistema Então é isso aí galera Um abraço aí Falou